Era por volta de 3h30 da tarde, o local, uma das vias mais movimentadas da cidade, Avenida Miguel Rosa. Os colegas de profissão do mototaxista Francisco Costa estão chocados com a audácia dos bandidos. Álvaro estava dentro do estabelecimento, não chegou a ver o crime, mas foi surpreendido pelos disparos. O cara chegou e disparou nele, 4 balas, 4 a 5. Eu praticamente me joguei no chão, porque eu estava mais próximo dele. Aí avisei os outros, estava lá dentro, está tendo bala ali fora. Aí quando saio, como eu falei para você, ele estava já no chão. A vítima trabalhava há vários anos no local. Para os colegas, o motivo do crime é um mistério. Se ele tem algum problema, é lá, né? Por exemplo, lá onde ele mora. Aqui ele chegava, não conversava com ninguém, não tinha nada, não tinha recheio, não via ele com envolvimento com nada. Está entendendo? Segundo testemunhas, a motocicleta foi parada aqui na rua Buriti dos Lopes e pelo menos um dos ocupantes teria seguido a pé. Ao chegar ao ponto de mototaxi, perguntou quem era Francisco Costa. Ao se identificar, a vítima não teve tempo de se defender. Foi morta a tiros. Segundo a polícia, a suspeita é de que 4 homens usando duas motocicletas participaram do crime. E não resta dúvida de que vieram destinados a matar o mototaxista. Tudo indica uma execução que resultou em homicídio aqui na área do bairro Macaúba. Os primeiros informes que nós temos aí é que o profissional mototaxista que estava no seu ponto aguardando a corrida, ele foi surpreendido por uma dupla de LMS e uma moto e foi alvejado diretamente, de maneira definitiva, no sentido do órbito. Obrigado. Obrigado.